Tatu, nós estamos na Guarda Municipal aqui da cidade de Moarama para falar sobre um caso de maus tratos a animais que foi registrado na noite de ontem, quarta-feira, por volta das 20h, ali nas proximidades da Praça do Alto São Francisco. A agente Sônia Ângela, da Guarda Municipal, ela é inspetora e vai dar mais detalhes para a gente. Então, Sônia, como é que foi essa ocorrência? Vocês receberam o chamado e foram até o local? Isso, por volta das 20h, os meninos estavam na estação rodoviária e receberam a denúncia de um rapaz que se identificou como voluntário da SAU e ele relatou que, próximo ao Alto São Francisco, um cidadão teria amarrado o cavalo e estaria no bar e teria deixado esse cavalo há um tempo já amarrado, sem água, sem alimento. E, diante dos fatos, os meninos deslocaram até o local, localizaram realmente esse cavalo amarrado, relataram até que colocaram água, o cavalo tomou quase um balde de água ali no local, e, diante dos fatos, eles localizaram o proprietário deste animal no estabelecimento comercial, realizaram a prisão em flagrante dele e encaminharam até a delegacia. E o cavalo foi recolhido por um senhor, que faz esse atendimento, presta esse serviço pela prefeitura, recolheu esse animal e encaminhou até o sítio para aguardar qual seria o desfecho. Agora, o tutor deste animal, que foi encaminhado por vocês até a delegacia, vai passar pelos trâmites, vai ficar à disposição da justiça? Isso. Aí foi entregue pelo flagrante de maus tratos animais e o animal foi conduzido para aguardar o julgamento. Obrigada pelas informações, a Sônia e a Ângela, da Guarda Municipal. Então, Tatu, as imagens que vocês estão acompanhando aí, elas foram enviadas, então, por uma pessoa, foi essa pessoa, conforme ela disse, que realizou a denúncia, que presta esse serviço, então, de ajuda à SAAL. Vocês estão acompanhando aí na tela imagens feitas pelo celular dele. Só lembrando, Tatu, que o crime de maus tratos a animais é um dos poucos crimes inafiançáveis no nosso país. Então, em caso de ser comprovado esses maus tratos, o que a justiça aí deliberar com relação a este autor destes maus tratos, é um crime inafiançável, né? Ele vai ter que pagar. A gente volta com você aí no estúdio.